E aí, tudo bem? Então, vamos para a nossa aula 3 sobre números decimais. Sou Daniel Oliveira e essa aula é do sexto ano. Então, gente, o objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda sobre números decimais, além de saber fazer operações matemáticas com ele. Os números decimais estão presentes em muita coisa em nossas vidas. Por exemplo, dinheiro. Quando você fala, quero 1,50, quero 1,50 de doce. 1,50, 1,5, 1,50 é um número decimal. Então, é muito importante a gente saber fazer as operações com ele. Roteiro. A gente vai ver sobre frações e números decimais. Sobre operações com números decimais. E, por último, a gente vai ver as dízimas periódicas. Frações e números decimais. Frações decimais são aquelas que possuem denominadores de potência 10. Ou seja, todos 10. 10 da primeira vai ser 10, 10 da segunda vai ser 100 e por diante. Aí você me pergunta, Daniel, 1,20 é fração decimal? Porque termina com zero? Não. Por que não? Porque só é da potência de 10. Eu não quero saber, não é multiplicar números por 10. É só a potência de 10. Vai ser 10 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes for. E toda fração que não for decimal vai ser ordinária. 1,5, 1,4, 7,5 e aí em diante. Então, quando falar em fração decimal, já sabe. E tem 10 ou é algum número da potência de 10. Os números decimais são aqueles que possuem vírgula. Todo aquele número que tem vírgula é um número decimal. Exemplo, 1,25, 0,6 e 123,548. Entendeu? E esses números são formados por duas partes. Uma é a parte inteira e outra é a parte decimal. A parte inteira é que vem antes da vírgula. Ou seja, nesse caso aqui, no primeiro número, a parte inteira é 1. No segundo número, a parte inteira é 0. E no terceiro número, a parte inteira é 123. E a parte decimal é aquela parte que vem depois da vírgula. No caso aqui, o 25, no segundo número, 6 e no terceiro número, 548. Que o modo certo de ler é 1 inteiro e, no primeiro número, né? 1 inteiro e 25 centésimos. No segundo número é 6 décimos. E no terceiro número é 123 e 548 milésimos. Ou seja, sempre que tiver três números depois da vírgula, você vai falar milésimos. Se tiver só um, uma casa vai ser décimos. Se tiver duas, centésimos. Se tiver três, milésimos, tá? E para representar uma fração decimal como um número decimal, escrevemos, para se transformar uma em outra, a gente vai fazer o quê? Escrever a parte decimal com tantas casas decimais quanto um número de zeros no denominador. Como assim? Tem quantos zeros ali embaixo? Tá? 596. Pronto. Sobre 100. Sobre 100. Ele vai pegar o 100. Quantos zeros tem o 100? Dois zeros. Portanto, vai ser, a gente vai botar o número e duas casas decimais. Então, número de zeros, aí você bota o número de casas decimais. No caso ali, são duas, porque tem dois zeros. Se fosse 10, só seria uma casa. Se fosse mil, seria três casas e aí por diante, tá? Sempre é só lembrar o número de zero. E para você fazer o trabalho, a operação inversa, para você converter o número decimal em fração, você faz também o trabalho inverso. Para fazer o processo inverso, escrevemos o número decimal sem a vírgula, como o numerador da fração. E o denominador como o número 1, seguidos de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número. Ou seja, 45 inteiros e 8 décimos. Tem quantas vírgulas? Uma. Portanto, vai ser 1 e 1 zero. Ou seja, 10. 458 décimos. É por isso que fala, né? Que 45 inteiros e 8 décimos, porque vem de 10. No exemplo anterior, 5 inteiros e 96 centésimos, porque se você for fazer a fração, o denominador é 100. Entendeu? Tudo tem sempre uma lógica. E para comparar? Para você comparar números decimais, primeiro, você iguala as casas decimais. Se tiver igual, a gente vai partir para o segundo caso. Para o segundo passo. Que é, você vai pegar e começar a comparar casa decimal por casa decimal. Entendeu? Para comparar número da casa decimal por cada número da casa decimal. Por exemplo, 3,73 inteiros e 782 milésimos e 3 inteiros e 78 centésimos. 1 tem 3 casas, o outro tem 2. O que a gente faz? Joga um zero na que não tem, para a gente igualar 3 casas cada um. E a gente compara. O 3 é igual a 3. Pronto. Prossegue. 7, 7, pronto. E 7 lá, tudo igual, vai para a próxima casa. Sempre da esquerda para a direita. 8. 8 e 8, mesma coisa. E, por último, a gente vai comparar o 2 e o zero. Quem é maior? 2 e o zero? 2. Portanto, 3,73 inteiros e 782 décimos é maior que 3 e 78 centésimos. Outro exemplo, 0,7291 e 0,72930. Qual é o maior? A gente vai comparar. Então, nesse caso, como o zero está ali, é mais fácil cortar o zero. Por quê? Porque o cara tem 4 casas, o lado tem 5. Aí, como o zero à direita, depois da vírgula, não faz diferença, se você não tem uma unidade de referência, aí você pode cortar ele. Por quê? Porque 0,72930 é a mesma coisa que 0,7293. E aí, a gente compara. Aí, vai zero, pá, pá, pá. Aí, zero com zero, igual, 7, 7 está igual, 9, 9 está igual, e 1 e 3. E, como o 3 é maior, 0,72930 vai ser maior que 0,7291. Mas, e se a diferença vem primeiro, não vem nos últimos números? A gente, como eu falei, sempre você vai começar da esquerda para a direita. No primeiro número que você achar diferente, maior ou menor, você já acaba. Ok. 7,7 inteiros e 3 milésimos e 5 inteiros e 981 milésimos. Quem é maior? Aí, você começa. 7,5. Quem é maior que 7,5? O 7. Portanto, 7 e 3 milésimos é maior que 5 e 981 milésimos. Se tivesse número, você só vai até o número que está diferente. O número que está diferente, você vê quem é maior e acabou. Ah, e se o próximo número for maior? Não importa. Se o número depois for maior. Você começa sempre da esquerda para a direita. Quando achar uma diferença, compara e veja o resultado. Agora, vamos para as operações. Então, na adição e na subtração de números decimais, a gente coloca vírgula debaixo de vírgula e efetua as operações. Então, vamos para o exemplo. 0,25 mais 0,36 mais 1,05 menos 0,2. Botamos vírgula embaixo de vírgula. Onde não tem vírgula, a gente sempre bota o 0. Porque, como eu falei, 0 depois da direita, tanto faz você botar ou não, se você não tem unidade de referência. Contanto que você não mexa na vírgula. Olha aí. A gente botou vírgula debaixo de vírgula, efetua as operações normalmente. Deu vírgula 66. E, Daniel, como eu faço ali para subtrair? É 0,2. O que eu faço? Boto o 0. Você pode botar o 0 na conta ou você pode botar um 0 assim imaginário. Contanto que você saiba. Porque, como eu falei, sempre o 0 tanto faz. Se você não tem unidade de referência. Porque se você estiver trabalhando, aí vai fazer a diferença. Então, 6 menos 0 vai dar 6. 6 menos 2 vai dar 4. E 1 menos 0 vai dar 1. Portanto, o resultado final é 1,46. Ou seja, sempre vírgula debaixo de vírgula na adição e subtração. Já na multiplicação, é um pouco diferente. Você vai fazer a multiplicação normal, desconsiderando a vírgula. E no final, você bota o número de casas que corresponde. Você vai somar tanto de um quanto do outro fator para botar no resultado final. Por exemplo, aqui a gente está vendo 2 casas decimais no primeiro e 2 casas no segundo. Total, 4 casas decimais. Efetuamos a operação. E depois a gente devolve a vírgula com quantas casas decimais totais nós temos. No caso foi 4, a gente bota 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque 2 do primeiro e 2 do segundo. Então, você soma as casas decimais e bota a vírgula. Agora, na divisão, tem dois métodos que vai dar na mesma coisa. Ou você multiplica ambos os lados por números de potência 10, ou 10, ou 100, ou 1000, enfim. Ou seus múltiplos, ou suas potências, no caso, a fim de eliminar a vírgula. Ou você iguala as casas decimais. Como a gente viu, bota o zero, como eu vou mostrar aqui mais adiante. E depois efetua a divisão. Com o objetivo disso, eliminar a vírgula, deixar tudo igual. Ok, 0,6 e 0,02. O que a gente faz? Pode ou igualar as casas na vírgula. Bota o zerinho ali no 0,6. E aí, você faz a divisão normal. Que vai ficar 60 dividido por 2, que vai dar 30. Ou você pode fazer, multiplicar por 100. E vai dar no mesmo caminho. Porque 100 vezes 0,6. Aí, um zero corta a vírgula. Mas, no zero, fica 60. E 100 vezes 0,02. 2, duas casas na vírgula, cortou a vírgula, fica 2. Portanto, vai ficar 60, dividido por 2 também, que vai dar igual a 30. Uma fração representa uma quantidade de um todo que foi dividido em partes. Ou seja, uma divisão. E seu resultado pode ser um número decimal exato ou não exato. Porque, como eu já falei anteriormente, é uma fração. Fração é divisão. Então, sempre vai ter que dar um quociente. Mas, pode ser exato ou não exato. Aqui o exemplo. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Exato? É. Tem fim. Agora, se você dividir 1 por 3, aí vai dar 0,33333 dízima periódica de 3. Aí, nesse caso, esses números que têm uma sequência definida, a gente chama de dízima periódica. Aqui, no caso, 0,333. Ou, como a gente pode ver aqui, 0,121212. Entendeu? E as frações que dão origem a dízimas periódicas são chamadas de frações geratrizes. Ok. 5 sextos é uma fração geratriz. Por quê? Porque dá origem a dízima periódica 0,8333 dízima periódica. Que pode ser escrito também, dessa forma, 0,83 dízima periódica no 3. Sempre esse tracinho é para você botar um número que está repetindo. No caso, a fração geratriz 12,99 avos é 0,1 dízima periódica de 12. O tracinho em cima dos números sempre vai indicar que aqueles números vão ser repetidos. Tá? E ela pode ser simples ou composta. Como assim? Uma dízima periódica simples é se o período aparecer após a vírgula. A gente pode ver aqui. Depois da vírgula aparece só o período, tá? Aqui só depois da vírgula fica repetindo 3. Aqui depois da vírgula fica repetindo 54. Agora, se ela for composta, é quando aparece um número antes da dízima que não faz parte dela. Por exemplo, 00,8333. Aí aparece o 8, que não faz parte da dízima. E a dízima, no caso aí, é o 3. E ali, o 5, não, tá beleza. Mas ali o 9. O 9 aparece. Aparece antes da dízima e depois da vírgula e antes da dízima. Então, por causa do 9 ali, é uma dízima periódica composta. Tá? Então, como a gente faz para obter uma fração geratriz? Como a gente faz para pegar o número e transformar em fração? Se ela for simples, a gente faz assim. Bota conforme o número de zeros, tá? Por exemplo, 0,217 dízima 17. Então, a gente multiplica a dízima por 10, para a gente isolar o 2, para a gente deixar só a fração. Pronto. Aí, o que acontece? Vai ficar 2 inteiros mais dízima 17. Aí, sempre que você... Sempre a quantidade de algarismo da dízima, você vai botar um 9. Por exemplo, se fosse 0,3 dízima, você vai botar um 9, porque só se repete um algarismo, que é o 3. No caso, quem se repete aqui é o 17. Então, você vai botar dois 9, porque tem dois algarismos. Tem um 1 e um 7. Se fosse a dízima 543, você vai botar três algarismos, porque está o 5, 4 e 3, tá? E depois você faz a soma, e você vai achar a fração. E depois, você pegou emprestado o zerinho, você pegou emprestado uma casa, aí você vai devolver aqui. Como assim? Você divide. Você divide por 10, e depois de tudo, você simplifica para a fração ficar melhor. E se você não quiser pegar por 10? Então, você vai pegar a parte inteira com o antiperíodo e o período, que no caso é um número que se repete, o número que não se repete, nesse caso aqui o 2, e o 7 que se repete. Tá? E você vai botar ele como inteiro, e você vai dividir pela parte inteira com o antiperíodo. O que é o antiperíodo? Antiperíodo é o número que não se repete, no caso é o 2. Ou seja, você vai subtrair o antiperíodo com o período pelo antiperíodo, que no caso aqui é 27 menos 2. E aí você vai dar 25. E aí você vai dividir por 90. Por que por 90? Porque quantos números se repetem? Só um. Um 9. A dízima, só um. Um 7. A dízima é do 7. Então, um 9. Quantos algarismos tiver a dízima é a quantidade de 9. E quantos antiperíodos tiverem, ou seja, aqueles números que não se repetem, vai ser cada antiperíodo é um 0. Então, cada período é um 9 e cada antiperíodo vai ser um 0. No caso aqui a gente tem um período e um antiperíodo. Então, vai ser um 9 e um 0, que vai dar 90. E depois você chegou aqui à fração normal. A fração final que você depois vai simplificar. Que é o 25 e 90 avos. Conclusão. Nesta aula aprendemos. Frações e números decimais. Frações e decimais são aquelas que tem 10 ou potência de 10 na base. Os números decimais é aquele que tem vírgula. Aprendemos a fazer as operações com números decimais. Subtração e adição. Regra da vírgula embaixo de vírgula. Multiplicação. Você multiplica e adiciona o número de casas da vírgula. E a divisão. Você vai eliminar a vírgula e fazer a operação normal. Lembre-se de você igualar as casas decimais antes de eliminar a vírgula. E aprendemos também sobre as dízimas periódicas. Que é o quê? Cada algarismo da dízima, você vai botar um 9. E cada antiperíodo, cada algarismo que não se repete, você vai, que tiver, depois da vírgula, você vai botar um 0. Tá? Se tiver só 0,3, você vai botar só 0,3, vai ser só um 9. Se tiver 0,12, dízima de 12, né? Vai ser 2,9. E aí por diante. Mas se tiver antiperíodo, lembre-se de acrescentar o 0. Nossas referências foram essas, Educação e SlideShare. E o Caderno Futuro de Matemática do sexto ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.